Fala galera, Guilherme Trindade aqui, gostei de estar no canal RTF, aquele velho jabá que você já conhece. Clique em gostei, inscreva-se no nosso canal, fica por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. O assunto escolhido para hoje é 10 erros que você comete durante o seu treino de sombra de boxe. Isso mesmo, 10 erros que você comete. Eu sei que você comete. É isso mesmo galera, são 10 erros que com certeza, dentre esses 10, alguns você comete. Todos nós cometemos. Por que eu tenho certeza que você comete? Porque eu cometo e vejo muita gente profissional em alto nível de treinamento cometer. São coisas que a gente acaba deixando passar e por alguns momentos ali acaba se esquecendo. Vamos falar aqui sobre os 10 erros. Obviamente a ordem dos fatores não altera o produto. Pode ser que não em grau de importância de 1 a 10, mas segue aí, vamos ver. O primeiro erro que eu vou falar aqui é não fazer footworks. É ficar plantado feito uma bananeira executando seus golpes de boxe. Então tá aqui, parou, escolhe um ponto, achou uma sombra lá da árvore de jacarandá nos fundos da academia bonita e fica... Realmente plantado, com os pés plantados no local, sem se movimentar. Se esquecendo que você tem que trabalhar todos os pontos convenientes na sua luta de boxe, também com uma sombra. A sombra é nada mais que uma simulação de combate sem um adversário. Então eu vou simular, obviamente, meu combate como se eu estivesse avançando, recuando, trabalhando deslocamento lateral, fuga de meia lua, deslocamento lateral, avanço longitudinal. Todo esse trabalho que eu tenho que fazer durante meu combate. Então, jogo meus golpes... De maneira aleatória, como se estivesse movimentando, esquivando, pendulando. Vou trabalhar tudo juntamente com os golpes de forma homogênea. Segundo erro muito comum e absurdamente interessante, e que às vezes até depende o ânimo do cara no treino. Às vezes o cara tá meio desanimado, chega no treino, fica olhando pros pés, olhando pra base. Ele se movimenta, ele faz footwork, meia boca, mas tá sempre olhando pro chão. Consequência disso, a guarda fica baixa, porque você tá olhando, as mãos estão na altura do rosto, mas se você for colocar a memória muscular que você vai ficar gerando o tempo todo, treinando aqui, você vai olhar pro seu adversário. Mas a sua guarda continua baixa. Então você tá aqui, olhando pro chão, passeando, curtindo a depressão e jogando seus golpes. Então, costuma imaginar seu adversário junto com você. Então, você tem um adversário na sua frente, então você vai olhar pra fora. Meu queixo tá pra baixo, meu queixo tá pra baixo, minha postura tá normal, como se estivesse treinando, lutando boxe, mas eu tô focado no meu adversário. Imaginando meu adversário. Então eu olho pra ele, imagino onde é que ele tá andando. Não simplesmente olhei pra ele, opa, virei. Não, eu continuo simulando a movimentação dele junto comigo. Ele não se transporta pra uma hora, pro outro, ou pro chão. Terceiro erro, muito comum, muito, 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 muito comum, somente atacar. Na soma de boxe é muito normal, você tira lá, naquele super combo, 444 hits do Street Fighter. Lembrando que, como a gente tá numa simulação de combate, eu devo desferir golpes, bloquear, simular movimentos de fuga, tanto de fuga em termos de esquiva, como de fuga com o corpo, tá? Esquivas longitudinales, esquivas laterais, movimentos de cabeça. Tão importante como você golpear, é você se defender e trabalhar a movimentação do seu corpo de forma global. Quarto erro, combos não realísticos. Exatamente aqueles combos fantasiosos, de 444 mil golpes, que eu já falei anteriormente, que você costuma fazer no Street Fighter Plus A, onde lá o Gambit faz aqueles... joga carta, dá-lhe bastonada, dá chute, salto mortal. Junto com isso, também, a gente pode voltar com aquele... parte, tanto além do combo, você jogar com aquele combo ultra, modo afoca, ah... vai, e vira pro outro lado. Você tá com apenas um adversário, e você vai, tanto, jogar golpes, como você pode receber golpes. Então seus combos, além de não serem infinitos, incessantes e modo afocais, você vai ter que trabalhar de forma objetiva. Número 5. Normal, para quem está começando, o pisca-pisca enquanto se desfere os golpes. O cara está aqui... Normal, não está acostumado ainda a receber golpes. Isso vai vir com o tempo. Mas o que acontece? Você fica muito nesse pisca-pisca. Quando você faz os seus primeiros sparrings, você adiciona isso na sua sombra. Consequentemente, você volta a fazer no seu sparring e cada vez você está reforçando esse vício, esse erro de ficar no pisca-pisca durante a sua atividade. Depois que você vai fazer o sparring, não sei por que eu não consigo deixar o meu olho aberto na hora que eu estou trocando. Justamente por esse reforço, esse erro reforçado, onde você sentiu no sparring a necessidade de ficar piscando, repetiu durante o seu treino de sombra e novamente chega no sparring com ele reforçado e refixado na sua cabeça. Número 6. É isso que é muito, muito comum. Quando você está treinando a sombra de boxe, mão aberta. Ou mão mole. Ou uma coisa que eu acho muito engraçada e vi muitos boxeadores profissionais, eu digo boxeadores fodásticos mesmo. E lutadores do UFC, até poderia citar alguns nomes, mas alguns são meus conhecidos e amigos, mas é esse dedinho aqui, ó. Aberto. Eu não sei, eu não consigo explicar o porquê desse dedinho aqui, abertinho aqui, porque é a mão aberta. A mão aberta, muitas vezes eu faço, acabo fazendo a sombra matada nas coxas, acabo relaxando os punhos, deixando as mãos sempre serradas e não devidamente fechadas. Eu deveria estar com elas devidamente serradas, como você faz no seu sparring. Eu quero bater a mão dura, eu tenho que estar com a mão dura, eu tenho que estar com a boa pegada aqui nas mãos, fechada, além da luva de boxe, que já deixa a tua mão mais aberta. Então, empunhadura sempre muito firme. Então, se eu estou com o meu minguinho abertinho aqui, eu não sei o porquê, mas muita gente faz isso daí. Eu acho muito engraçado quando eu vejo alguém fazendo a sombra com a mão aberta ou com o dedinho apontado para cima. Número 7, veja só que todos os erros são muito comuns e se você não faz ou fez, em algum momento você já viu algum colega seu de treino fazer eles, hein? Então, número 7, treinar de boca aberta. Essa é outra coisa que você vê, o cara... Isso é uma coisa muito normal, pela situação de conforto que está ali no momento de sombra, de boxe. Está fazendo a sombra, então ele está relaxado, a boca mole, tranquilã, sossegada, ele abre a boca. E, novamente, você treina, você gera um costume, você gera um vício, que depois você leva para o sparring e leva para a luta. Depois a porradinha pega no queixo, reza para a Nossa Senhora da Guarda Baixa para não quebrar a mandíbula. Aí fica a mandíbula quebrada, passaram a mediasso, fez cirurgia, 15 dias com a boquinha fechada no pitão, daí vai lembrar e nunca mais vai abrir. Então, boquinha fechada na sombra. Então, dente encerrado na sombra de boxe. Boquinha fechada, dentes encerrados, protetor bucal. Sim, exatamente, usar protetor bucal na sombra de boxe. Você tem que acostumar a encerrar os dentes e deixar ela bem apertada. Então, protetor bucal durante seus treinos de sombra de boxe, para que você possa deixar a boquinha fechadinha. Sabe que a sua boca fechada não entra mosca? Essa aqui, boca fechada, não quebra a mandíbula. Número 8. Não ter um alvo, não mirar num alvo, não jogar num alvo. Então, você está fazendo sua sombra de boxe e você está completamente sem foco, sem alvo nos seus golpes. Você diz, ah, jab, jab, direto, oh, direto, jab, cruz, bah. Completamente sem foco. Você está simplesmente jogando os golpes de maneira aleatória. Lembrando, você tem que fazer o que você quer fazer na luta. Você tem que simular um combate, porém, sem adversário, sem impacto. É só isso, a diferença de um sparring ou de um combate para sombra. Você não tem um adversário, mas você deve imaginar todos os movimentos e golpes da maneira que você gostaria de realizar durante o seu combate. Número 9. Não estender os golpes. Golpe curto, golpes do Tiranossal Rex, se tem o bracinho curtinho, chega na hora da sombra. Cara, 1,98m, aquele soquinho cotoco. Lembrando, tudo que você faz, treina, repete mais de uma vez, gera memória muscular. Você está treinando aquilo lá, você está repetindo. Então, se você ficar jogando um golpezinho aqui, curto, olha só, jogou o jab direto. Pô, meu direto está mais curto que o meu jab. Pô, então, se eu não espichar, não girar, não rodar o braço, não acostumar a botar o golpe longo, eu nunca vou conseguir jogar com amplitude de meus golpes, jogar com alcance, ter meu alcance máximo, todo meu alcance, usar toda a minha envergadura. Esse é o nono erro muito comum. Veja que todos os erros são muito simples e em algum momento você, eu, todos nós cometemos esse erro. Número 10 e não menos importante do que os 9 citados até agora, por ser o último, extremamente comum em ver galera que está começando na modalidade de boxe ou de qualquer luta, trancar a respiração no momento que desfere os golpes. Vai lá, quer desferir um combo, uma sequência de golpes ali de 5, 6 golpes. No final, volta, faz 3, 4 sequências e quando vê está sem ar. Não aguenta fazer nem 3 minutos de sombra, quem dirá fazer um sparring de 3 minutos ou uns 5 minutos, enfim, seja lá o treino da modalidade que você estiver fazendo. Quando eu desfiro os golpes, aquele videozinho que nós falamos, caso você não saiba, você vai clicar por aqui, onde o Felipe vai colocar disponível para vocês um link de como resfriar no seu combate. Então, sempre é a hora de desfiro e o golpe. Aquela maninha que você vê o lutador, que acha que é charme. Você sabe por que ele faz o... Porque os dentes têm que estar cerrados. O dente cerrado vai fazer barulho quando solta o ar. Com o protetor bucal... Sai ar, sai barulho, sai baba. Então, se você tiver a boca aberta, não vai sair o som, obviamente. Cerrou os dentes, acaba fazendo esse som pelo vácuo ali, pelo movimento do ar passando dentro das fendas dos dentes. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, inscreva-se no nosso canal e nos siga em todas as redes sociais. Eu sou o Guilherme Trindade, vou ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal